Vem, é Natal, é Natal, aqui você é mais feliz! O show vai começar, o grafite já chegou, o papai vai começar! O show vai começar, o grafite já chegou, o papai vai começar! O grafite já chegou, o papai vai comandar! Se prepara agora, o show vai começar! O grafite já chegou, o papai vai comandar! Eu tô chegando na quebrada, com o som do meu carrão, abre a mala e solta o som, que as novinhas estão querendo! Pá, 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 paredão já tá batendo! Pá, 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 no talentão já vai descendo! Eu tô chegando na quebrada, com o som do meu carrão, abre a mala e solta o som, que as novinhas estão querendo! Pá, 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 paredão já tá batendo! Pá, 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 no talentão já vai descendo! Pá, 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 pá 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 Eu tô chegando na quebrada Com o som do meu carrão Abre a mão e solta o som Que as novinhas tão querendo Pá, 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 pá Paredão já tá batendo Pá, 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 pá No talentão já vai descendo Eu tô chegando na quebrada Com o som do meu carrão Abre a mão e solta o som Que as novinhas tão querendo Pá, 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 pá Paredão já tá batendo Pá, 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 pá No talentão já vai descendo Vai no talentão Fica a cabeça no chão 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 O pai no talentão Fica a cabeça no chão O pai no talentão Vai no swing, Negona Vai! Uh! Isso é bom demais! Vai! Vai! Uh! 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 E o som batendo e as caras Volosas que não param Vai! Vai! Quica da danada Vai! Senta aqui na brava Vai! Quica da danada Senta, senta, senta! Vai! Quica da danada Vai! Senta aqui na brava Vai! Quica da danada Vai! Senta aqui na brava Arrebenta, Negona Uh! Uh! Lindo e segura Lindo e segura Hoje eu vou cair na farra Várias novinhas O meu bonde da quebrada E o som batendo e as cabulosas que não param Vai! Quica da danada Vai! Vai! Senta aqui na brava Vai! Quica da danada Senta, senta, senta! Vai! Quica da danada Vai! Senta aqui na brava Quica da danada Vai! Senta aqui na brava Vai! Quica da danada Senta, senta! Uh! Quica da danada Vai! Senta aqui na brava Vai! Quica da danada Vai! Senta aqui na brava Senta aqui na brava Senta aqui na brava Novo hit do momento, se liga que tipo assim Quando eu fizer a conta de você vai sentar pra mim Prepara, concentra, agora Senta no macetinho Faz a batedeira Vai na batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, batedeira, batedeira Senta no macete Senta no macete Senta Você quer mais uma vez, se tu quer eu vou te dar Exposiciona a bunda que a contagem vai rolar Você quer mais uma vez, se tu quer eu vou te dar Exposiciona a bunda que a contagem vai rolar Prepara, concentra Agora, senta no macete Senta no macetinho Senta no macetinho Olha aqui, senta no macetinho Senta no macetinho Novo hit do momento, se liga aqui tipo assim Quando eu fizer a contagem, você vai sentar pra mim Prepara, concentra Agora, senta no macetinho Senta no macetinho Sentar no macetinho Olha aqui, sentar no macetinho Sentar no macetinho Sentar no macetinho Fia! Pou! Arrepenta! Chama! Go! Beleza, galera! Chegando aqui, né, Cacá? Isso. Vou deixar aqui um agradecimento pela oportunidade de estar aqui participando desse momento Natal em Natal. Parabenizar a toda a equipe de trabalho, pessoal, colaboradores, pessoas que estão presentes, cinegrafistas que estão aqui também trabalhando. Obrigado ao prefeito da cidade e a vocês que estão nos assistindo agora um momento diferente, né, de comemorar o Natal. Estamos aí transmitindo ao vivo pra vocês online, afinal de contas, esse vírus ainda continua, a pandemia continua, então, enquanto a vacina nos chega, gente, temos que nos resguardar pra que realmente esse momento passe, né, e com segurança todos nós podemos curtir o show, entretenimento pra vocês que estão em casa agora curtindo o grafitão, hein? Então, se liga aí, gente, se higienizar, máscaras, não estou usando aqui, mas aqui por trás, olha, já temos máscara, e é o seguinte, é sempre todo cuidado, é pouco. Então, vamos curtir. Show do grafitão aí pra vocês. Beleza? Simbora? Simbora, grafite! Grafite! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba, vai! Eu tô no bailão, com o copo na mão, E ela de longe chamando a atenção No bailão, no bailão, no bailão, Ela joga o bundão No bailão, no bailão, no bailão, Ela joga o bundão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada E tu no bailão com o copo na mão E ela de longe chamando a atenção E tu no bailão com o copo na mão E ela de longe chamando a atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, no bailão, e ela joga o bundão No bailão, no bailão, no bailão, e ela joga o bundão Você tá concentrado, fica concentrado Você quer sentar concentrado, fica concentrado Você quer sentar concentrado, fica concentrado Você quer sentar concentrado, fica concentrado Grafite é show! O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela empina a bunda E começa a atirar Empilou, atirou Fica! 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 Enfilou, atirou Fica! 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 Granada Quando ela empina a bunda e começa a atirar Empinou, atirou Empinou, atirou Show! Beleza, hein, Cacá? Manda alô pra galera de todos os bairros de Natal Estão ligadinho aí É nesse momento aí que estamos fazendo esse show pra vocês Parabenizar a galera Da prefeitura, mais uma vez o prefeito Álvaro Dias A você aí da Zona Norte que tá curtindo Você da Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul Toda Natal curtindo aqui o grafitão Nesse Natal e Natal 2020 Fazendo bem diferente, né? E vamos nessa Grafite Olha, Cacá Grafite Lezazinho Arrebenta aí Grafite E te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Então se prepara na raba, toma tapão Toma, 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 vai, toma Então vai lura safada e bota a jaca pra tremer Quero ver tu balançar quando o grave bater Quero ver tu balançar quando o grave bater O delícia chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Eu pedi pra te botar e eu boto com pressão Então se prepara na raba, toma tapão Então se prepara na raba, toma tapão Então se prepara na raba, toma tapão Então se prepara na raba, sim Sem negligência vai, que o pai tá boladão Marquinhos WF que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Então se prepara na raba, então se prepara na raba, toma tapão Toma, 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 vai, toma Então vai lura safada e bota a jaca pra tremer Quero ver tu balançar quando o grave bater Quero ver tu balançar quando o grave bater Arrepita, ele tá Arrepita, ele tá Tempo demais E pra Serginho, vambora papai E pra Serginho, vambora papai Morquinha tá pensando que com a bunda decolar Seu bumbum de avião decola que vai forçar Quando a amiga tá maluca, ela faz coisar A bicicleta com a bunda, ela começa Quando a amiga tá maluca, ela faz coisar A bicicleta com a bunda, ela começa Vai, olha aqui, deixa ela decolar Vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo Subindo, fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar Deixa ela decolar Vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo Subindo, fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo, fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo, subindo, fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar, papai Vai Novinha tá pensando que com a bunda decola Seu bumbum de avião decola que vai pousar Quando a amiga tá maluca ela faz coisa absurda Com a bunda ela começa Quando a amiga tá maluca ela faz coisa absurda Com a bunda ela começa assim Olha aqui deixar ela decolar Subindo e descendo, descendo Subindo e fazendo apinhão Ela nunca mais parar Subindo e descendo e fazendo apinhão Ela nunca mais parar Subindo e descendo, descendo Subindo e fazendo apinhão Ela nunca mais parar Deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo e subindo Fazendo o aviãozinho, melhor é o que é mais parar, papai Fica, vai Chega a fete Destrave que garrapeça pro ar Destrave que garrapeça pro ar Destrave que garrapeça pro ar Do comando dos paredões, as alvinhas vão ficar Só as tops do momento, joga o rabetão pro ar Do comando dos paredões, as alvinhas vão ficar Só as tops do momento, joga o rabetão pro ar Destrave que garrapeça pro ar Destrave que garrapeça pro ar Destrave que garrapeça pro ar Vamos embora Chega a fete, levona Vai Vai Filipão No comando dos paredões, as alvinhas vão ficar Só as tops do momento, joga o rabetão pro ar Destrave que garrapeça 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 pro ar Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Dançando o rio, eu mando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de sapada, batendo o corpo do chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já fale que eu passo o rodo e não cair em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já fale que eu passo o rodo e não cair em qualquer papel Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse bombão Ô prepara, pode pá, vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse bombão Ô prepara, pode pá, vai ser só colocadão, negona Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Dançando o rio, eu mando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de sapada, batendo o corpo do chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já fale que eu passo o rodo e não cair em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já fale que eu passo o rodo e não cair em qualquer papel Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse bombão Ô prepara, pode pá, vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse bombão Ô prepara, pode pá, vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse bombão Vou prepara, pode pá, vai ser só colocadão Vou deslizar, deslizar, vem jogando esse bombão Vou prepara, pode pá, vai ser só colocadão, papai Vai, vai Sei grafite, negra Vamos embora Vamos embora galera, grafitão Valeu a galera da Zona Norte Aí meu amigo Bafan que tá ligado Sando grafite a todas as comunidades Ligadinho aí Neste Natal em Natal Grafite, vamos lá Cotó Suia, vai Confesso que acelerei sua Perfeccada empinada No grau chamo com a mão E a outra mão vou te dando tapa Confesso que acelerei sua Perfeccada empinada No grau chamo com a mão E a outra mão vou te dando tapa E ela faz de tudo E a garupa é o foco Todo mundo conhece É Maria Motto Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Segura papai, vambora Bate o grão Bate o grão E a outra mão, vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Gostando na bebida Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Gostando na bebida Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Gostando na bebida Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira Gostando na bebida Vai em garupeira, vai em garupeira, vai em garupeira Rit, beleza galera, parabenizar desde já a iniciativa do prefeito da cidade e toda sua equipe de trabalho e também parabenizar as famílias que estão aí assistindo essa live do Natal em Natal, banda grafita aqui para vocês e também agradecer também a todos os músicos que irão passar aqui neste palco é isso aí, valorização da cultura, né? Então todos aqui, parabenizar todos os músicos, as bandas que irão apresentar também o seu show aqui juntinho, todos com a banda grafite, né? Parabéns aí prefeito, parabéns a toda a equipe e vamos embora com o grafitão agradecer mais uma vez a galera que está ligadinha aí dos bairros, de todas as comunidades da nossa cidade de Natal e sempre tomando todas as medidas, higienização, uso da máscara muito importante enquanto a vacina não chegar, estamos vivendo a pandemia, tá? Então vamos se ligar galera, todo mundo em família curtindo esse show Natal em Natal com o grafitão, né Cacá? Vamos embora pai! Isso aí gordão, vamos embora então! Olha lá Felipe! Vou pra quebrada, hoje eu vou para no bailão, hoje eu quero é curtição, a novinha sentando no tele e no zaga, senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e no zaga, senta no pau de quebrada. Vou pra quebrada, hoje eu vou para no bailão, hoje eu quero é curtição, a novinha sentando no tele e no zaga, senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e no zaga, senta no pau de quebrada. O grafiti tá tocando, vou sair com os parceiros, as novinhas tão dançando, tá? Tem muito desmonteiro, o grafiti tá tocando, vou sair com os parceiros, as novinhas tão dançando, sim! Vou pra quebrada, hoje eu vou para no bailão, hoje eu quero é curtição, a novinha sentando tele e no tele e no zaga, senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e no zaga, senta no pau de quebrada. Vou pra quebrada Hoje eu vou parar no bailão Hoje eu quero é curtição A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Vai ter muito desmantelo O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Vou pra quebrada Hoje eu vou parar no bailão Hoje eu quero é curtição A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada A novinha sentando no treino e nos agaceta Senta no sol de quebrada Juga! Bora! Arbita! Chama! Vai! Aqui na quebrada dá tudo sossego, os parceiros passaram a visão Passa o rádio, convoca as amigas que hoje vai começar a lembradação Na quebrada dá tudo sossego, os parceiros passaram a visão Passa o rádio, convoca as amigas que hoje vai começar a lembradação Vai sentar no chão, vai sentar no chão, com a mão no joelho e no rabetão Vai sentar no chão, com a mão no joelho e no rabetão Vai sentar no chão, com a mão no joelho e no rabetão Vai sentar no chão, com a mão no joelho, sim, sim Aqui na quebrada dá tudo sossego, os parceiros passaram a visão Passa o rádio, convoca as amigas que hoje vai começar a lembradação Na quebrada dá tudo sossego, os parceiros passaram a visão Passa o rádio, convoca as amigas que hoje vai começar a lembradação Vai sentar no chão, vai sentar no chão Com a mão do joelho e pina o rabetão Vai sentar no chão, vai sentar no chão Com a mão do joelho, negra! Aqui na quebrada tá tudo sossego, os parceiros passam a visão Pato rádio, convoca as amigas que hoje vai começar a embradação Na quebrada tá tudo sossego, os parceiros passam a visão Pato rádio, convoca as amigas que hoje vai começar a embradação Vai sentar no chão, vai sentar no chão, com a mão do joelho e pino o rabetão Vai sentar no chão, vai sentar no chão, com a mão do joelho e pino o rabetão Vai sentar no chão, vai sentar no chão Vão mão no joelho, vai! Aqui na quebrada tá tudo sossego Os parceiros passam na visão Passa o rádio, convoca as amigas Que hoje vai comentar em bradação Na quebrada tá tudo sossego Os parceiros passam na visão Passa o rádio, convoca as amigas Que hoje vai comentar em bradação Vai sentar no chão, vai sentar no chão Vão mão no joelho e pina o rabo então Vai sentar no chão, vai sentar no chão Vão mão no joelho e pina o rabo então Vai sentar no chão, vai sentar no chão Com a mão do joelho e filha o rabitão Vai sentar no chão, vai sentar no chão Com a mão do joelho e filha o rabitão Vai sentar no chão, vai sentar no chão Vai, vai, vai Vai sentar no chão, vai sentar no chão Vai sentar no chão, vai sentar no chão Com a mão do joelho e filha o rabitão Vai sentar no chão, vai sentar no chão Com a mão do joelho, Marquinhos Uh, papai Vai vir cá Vai vir cá Graffiti Diabili Ei! 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 Cheguei na pressinha com as mina aqui da rua Com uma saliente que fala que qual é a sua Toda vez que ela bebe, ela fica malucona Os que não se lembram, essa mina tá doidona Vai descendo na pista e ela desce Vem pro ponte que eu sei que ela aquece Vai descendo na pista e ela desce Vem pro ponte que eu sei que ela aquece Vai descendo na pista e ela desce Vem pro ponte que eu sei que ela aquece Vai descendo na pista e ela desce Vem pro ponte que eu sei que ela aquece Vai descendo na pista e ela desce Cheguei na festinha com as mina aqui da rua Uma saliente que fala que qual é a sua Toda vez que ela bebe, ela fica malucona Mas que não se lembra, essa mina tá doidona Vai descendo na pista e ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vai descendo na pista e ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vai descendo na pista e ela desce Vem pro bone que eu sei que ela desce Vai descendo na pista e ela desce Ei! 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 Bom demais, papai! Isso aí, galera! Eu ia deixar aqui um abraço a todos os esportistas da nossa cidade, né? Também a galera que bate pelada, eu também, juntamente com o Joãozinho, que toda semana tá correndo, viu? Esse cara aqui joga, viu? Banheirista de primeira, é! A galera também que tá na telinha aí assistindo essa live aí, vamos marcar aquela pelada com todos os bairros de Natal, né, João? Combinar aqui uma peladinha depois Galera, tomou uma aguinha, né? Afinal de contas, tem direito, né? Mais uma vez, parabenizar aqui as bandas que irão passar aqui nesse palco, a banda grafite que está aqui, né? Fazendo esse show pra vocês Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai... João, já que a gente tá aqui bem à vontade, era bom então... A gente fazer alguma coisa, né? Afinal de contas, a banda grafite, ela tem uma história já de 32 anos E nesses 32 anos, a gente já viveu praticamente todos os estilos de música, seja no rock, no forró, no flashback, né? Músicas passadas, baladas e por aí vai Então, o banda grafite dá pra atender pra todos os gêneros, né? Pessoas que têm seu gênero musical, que adoram, gostam de um rock, gostam de uma balada e grafite tá aí pra fazer Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido, né, gordo? Tá certo aí? Dá certo, Gilberto? Daqui a pouco, né? Enquanto isso, o Cacá, o Cacá Delícia, é isso aí Até a galera aqui chama, Cacá Delícia, vem cá, Cacá Delícia O cinegrafista aí, por trás das câmeras, viu? Mas tudo bem Vamos lá, se bora grafite Vamos embora, papai Grafite Som Favela, Negona Isso, Favela, vem da comunidade Nosso lema é paz, justiça e liberdade Dentro dela, nós correm pelo certo Humildade é tudo, é melhor ficar esperto Não queira ser melhor que ninguém, não Porque aqui somos todos irmãos Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltado, tão daquele jeito Não queira ser melhor que ninguém, não Porque aqui somos todos irmãos Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltado, tão daquele jeito Favela é favela, não vem de preconceito Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltado, tão daquele jeito Eu sou favela, vem da comunidade Nosso lema é paz, justiça e liberdade Nosso lema é paz, justiça e liberdade Não queira ser melhor que ninguém, não Porque aqui somos todos irmãos Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltado, tão daquele jeito Favela é favela, não vem de preconceito Os moleque tão revoltado, tão daquele jeito Faz o balanço, Zezinho, vai Faz o balanço, Zezinho, vai Faz o balanço, Zezinho, vai Vai, vai Uh! Dá uma caixada, Zezinho, vai Grafite, negona Oh! Com favela Grafite Vai lá, Vascon Vou arrebentar, papai Suingar Zuingar Guimarulba do grafitão, vony Essa é a parte dos grafiteiros de todo o Brasil Zil, Zil, Zil SugotADE Galera vem Eu tiro o grafiteiro Vai no balanço Ao som do meu paredão Galera vem Eu tiro o grafiteiro Do mundo tem Grafiteiros de plantão Grafiteiro, playboyzinho dando rolê Lá no barzinho, na favela Os boyzinho vai dando show de talentinho Lá na praia, as boyzinhas de fio Dental bronzeadinha Na quebrada e no carro Só rola o som do grafiteiro Eu sou o grafiteiro A festa vai rolar pro mundo inteiro Mão na cabeça no swing, grafiteiro Eu sou o grafiteiro A festa vai rolar pro mundo inteiro Mão na cabeça no swing, vai Olha a cabeça, homem um Ô mão no joelhinho Olha a cabeça, homem um Ô mão no joelhinho Olha a cabeça, homem um Ô mão no joelhinho Olha a cabeça, homem um Que legal! Vai! Come on! Muito gostoso esse, viu, Tigrão? Vai! Galera vem Curtir o gravidão Vai no balance train A som do meu paredão Galera vem Curtir o gravidão Todo mundo tem Grafiteiro sem grafiteiro Playboizinho dando um rolê Lá no barzinho Na favela os boizinhos Vai dando show de talicinho Lá na praia as boizinhas de fio Dental bronzeadinha Na quebrada e no carrão Só rola o som do grafiteiro Vai! Eu Sou grafiteiro O A festa vai rolar pro mundo inteiro Mão da cabeça No swing Grafiteiro Vai! Eu Sou grafiteiro Oh, 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 oh A festa vai rolar pro mundo inteiro Mão da cabeça No swing Vai! Olha a cabeça Homem em um Oh, mão no joelho Olha a cabeça Homem em um Oh, mão no joelho Olha a cabeça Homem em um Oh, mão no joelho Olha a cabeça Homem em um Vai! Sou a minha Alicora E eu Vixe Ui! Puta o braço Você é bom demais Esse é bom demais Vai! Ui! Uop! 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 Seu rapite, nega Faz a fileira Olha o trem de amor, tá, nega Alô galera grafiteira Vai ter bailão, azaração, vai ter zoeira Tem as novinhas rebolando Vai no trenzinho da moda, faz a fileira Alô galera grafiteira Vai ter bailão, azaração, vai ter zoeira Tem as novinhas rebolando Vai no trenzinho da moda, faz a fileira Puxa licença meu irmão Que agora eu vou passar, passar a primeira, passar a segunda Sim! Tô no trenzinho da moda dessa doideira Vem no passinho dessa dança Tô no trenzinho da moda de de bobeira Passa a primeira, passa a segunda Sim! Tô no trenzinho da moda dessa doideira Vem no passinho dessa dança Tô no trenzinho da moda de de bobeira Vem no papai E o papai Vai, vai, faz a fileira Alô galera grafiteira Vai ter bailão, azarazão, vai ter zoeira Tem as novinhas rebolando Vai no trenzinho, dá maldade, faz a fileira Alô, galera, grafiteira Vai ter bailão, azarazão, vai ter zoeira Tem as novinhas rebolando Vai no trenzinho, dá maldade, faz a fileira Os rarizinhos, é meu irmão E agora eu vou passar, passar a primeira, passar a segunda Sim! Do no trenzinho, dá maldade, é só doideira Vem no passinho, desce a dançar Do no trenzinho, dá maldade, de bobeira Passa a primeira, passa a segunda Sim! Do no trenzinho, dá maldade, é só doideira Vem no passinho, desce a dançar Do no trenzinho, dá maldade Tô de bobeira, viu, gordinho? Fia! É show, papai! É o trenzinho do grafite Vai, vai, fim, fim Vai, fim Valeu, trem, Gilberto O trem passou legal, né? É isso aí, a galera também no trenzinho aqui na frente, olha Registrando tudo Deixa eu tirar o óculos aqui Que tô igual a Guto Só com óculos de grau mesmo, viu? Não dá não E o sol já foi, né? Isso aí? Olha É como eu falei A banda grafite tem uma história de 32 anos Já vem desde 1988 Não vou nem falar pra trás, né? As bandas que nós passamos Vou falar Possíveis, sui generis, né, Pardal? Muitas bandas aqui da cidade Já fizemos parte E assim, o Joãozinho também, né? E uma história na música, né? E a gente só tem aqui agradecer Ao prefeito pela oportunidade De a gente estar aqui Fazendo o Natal e Natal De uma forma diferente, né? Mas também parabenizar A iniciativa e o incentivo A cultura da nossa cidade Aos músicos, né? Que estão aqui Cada um fazendo o seu show E levando a melhor da música Pra você que está em casa, ligadinho Vamos fazer o seguinte Eu falei A banda grafite tem uma história E fazendo formaturas Com fraternizações Inclusive Repertório Repertório A gente vai fazer uma coisa Diferente agora pra vocês Do atual, né? A banda grafite Tem que fazer esse repertório Que o Cacá Realmente é o repertório do momento As músicas, né? Que o grafite Que o grafite vem fazendo Nos seus shows Por aí afora E a gente vai abrir agora Uma parte do repertório aqui A gente vai fazer Um estilo diferente Coisas passadas E uma da atualidade Pra mostrar um pouco O que é a banda grafite Desses 32 anos Vamos lá, espirrão Grafite Natal e Natal We don't need No education We don't need No Not control No dark sarcasm Amém In that glass room No quantum Teaches E lives Baby Que Tá B Hey, teacher, let them kids along All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road We don't need no education We don't need no God's control Dark-struck men and kids in God's room Teachers need them, kids and love Hey, teacher, let them kids along All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road Teachers need them, kids and love Hey, teacher, let them kids along All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road All in all, there's just another break in the road Beleza. Essa aí, eu sou muito fã dessa banda. É um clássico mundial, The Wall, Big Floyd. Esse é do final dos anos 70. Viu, Maguinho? Você não tinha nem nascido ainda. Tinha nem criado barbe e bigode. Mas vamos fazer aqui uma para a geração dos anos 80 agora. Com grafite na voz de Joãozinho. Fica pra cá, João. Tudo ao vivo. Beleza, Buda. Tá ok aí, amigo? Você tá tomando muito espaço aqui no palco, por favor. Não se retirar. Vai lá. Chega aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê, se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol Mas só chove, 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 chove Música Se um dia eu me pudesse viver, meu passado inteiro E me fizesse parar de subir, no primeiro tempo de emoção O meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só chove, 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 chove Música Se um dia eu me pudesse viver, meu passado inteiro E me fizesse parar de subir, no primeiro tempo de emoção Mas só chove, 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 chove Música Música Oh, chave, chove Música Oh, chave, chove Música Oh, chave, chove Música Show! Parabéns a todos que fazem a Prefeitura Municipal de Natal. Prefeito Álvaro Dias. Prefeito Álvaro Dias. Prefeito Álvaro Dias. Prefeito Álvaro Dias. A CIDADE NO BRASIL 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 A POSIÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA-QUA Ela descobriu que dá pra dançar uma rocha junto com o quadradinho, né Zezinho? Ela gostar, ela gostar, ela descobriu que dá pra... Agora o Joãozinho vai fazer o quadradinho. Quá, 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 quá Quaradinho, 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 quaradinho Vai, Felipe Quá, 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 quá Quaradinho, 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 quaradinho Mais assim Quá, 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 quará, quá Um quadradinho, vai Quá, 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 quá Agora é Neto Quaradinho, 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 quaradinho Vambora Cristiano Vai Marinho Vambora Negona Bota aquela, aquela Aquela é massa, eu gosto dela Vambora Aquela, aquela, aquela E Neto? Vai! Vem com o peito, vem com o peito 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 A novinha que não tem peito Por favor, não desiluda Se você não tem peito Agora vire e vem com a bunda Vem com a bunda Vem com o peito, vai Vem com o peito Tá vendo aí, Tiane? Tá arrebentando, viu? Bora, Lina Juliona Tá arrebentando? Uh! Vem com o peito 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 A novinha que não tem peito Por favor, não desiluda Se você não tem peito Agora vire e vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com o peito 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 É bem legal Vai para tal Beleza, gente? Vamos aqui Estamos aqui chegando ao final Mas sempre a gente tem que encerrar Dá um toque espirrão O mestre Cotó também Que vem para frente A galera já sabe É o hino dos grafiteiros De todo o Brasil E do mundo, né? Afinal de contas É como eu falei aqui São 32 anos de história Na cidade natal Rio Grande do Norte Várias cidades Brasil afora, né? Agradecer a toda a equipe Trabalho A todos que fazem A prefeitura municipal Parabéns Pelo incentivo A cultura musical Da nossa cidade Aos artistas locais As bandas Como eu falei Que vão passar por aqui As famílias Estão aí reunidas Nesse momento Compartilhando desse momento Do Natal em Natal Parabéns mais uma vez Dos músicos que se fizeram presente aqui Nesse momento Brilho negro É um brilho negro É um brilho da paz É um brilho do amor E a galera Declaro da paz Declaro a nação Pelorio contra a prostituição Faz protesto Manifestação Minha chegada vai sair Minha chegada vai sair Meu bem-quero-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Chico bateu no bode Chico apanhou do bode Bode apanhou do Chico Quem apartou a briga Oi, o bode, pai de Chico Com seu nome estrambólico Me chama, ponte e brigo Levanta, sacode, que lá vem o bode Olha aí, corre-se Levanta, sacode, que lá vem o bode Corre-se Oi, levanta, sacode, que lá vem o bode Olha aí, corre-se Levanta, sacode, que lá vem o bode Corre-se Eu falei, faraó Ê, faraó Tumano do Pelourinho Ê, faraó Pirame de abaixo do Egito Ê, faraó Tumano do Pelourinho Ê, faraó Que mara, 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 mara Que mara, mara Mara uma, mara Mara, mara Ele, ele, ele é espelho Ele é espelho, ele é espelho Ele, ele, ele é espelho Cidade florescente, cidade reluzente Cidade florescente, cidade reluzente Cidade florescente, cidade ilusente Tchau galera, um beijo Tchau galera, um beijo Tchau galera Tchau galera, um beijo Tchau galera, um beijo Tchau galera Bora papai, vai Grafite Beleza galera de Natal, obrigado Obrigado nação grafiteira Apreciem as nossas belezas, nossas praias Natal, grafite Obrigado Obrigado Grafite 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 Natal em Natal Aqui você é mais feliz Obrigado Obrigado Música